Oi pessoal, tudo bem? E apareceu um negócio na minha tela, porque gente, adivinha que eu vou jogar? É Gogama! Gente, aqui ó, da Julia Minekill. Então, vamos lá, vamos jogar. Eu sou um cara com o mundo Gogama, que eu não sei como quem faz para colocar skin e gente, se vocês sabem como colocar skin, falem para mim. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho que morrer, tá bom. Ai, já sei! Morre! Como que morre aqui? Eu esqueci os botões, gente. Eu esqueci os botões, mas eu sei que... Vou fazer isso e o K. O K morre! Esse boneco não pula, gente! Eu apertei no espaço, mas ele não pulou. Eu apertei. E aí, agora eu tô conseguindo, né, boneco? Ai, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida! E aí, agora eu tô aqui, ó, sentindo medo, né, boneco? Mas eu vou fazer isso. Já pensou aparecer a Julia Minekill, porque ela não gravou esse jogo. Vou ficar muito feliz. Olha, tem um plano B! Foi no plano B. Eu não sou muito boa desses parkouros de ver nele. Olha que lindo! Eu vou tentar nesse. Eu nunca fiz! Não sou boa deles, eu já descobri. Eu já descobri que eu não sou boa daquilo. Gente, eu tô escrevendo. Jogo Kogama. Que aí vai aparecer esse jogo. O Kogama. É igual Roblox. Tem vários mapas. Tem vários mapas, mas tem mais mapas de parkour. E é claro que eu escolho... Parkour! Parkour! Outros mapas também, gente. Tô doida! Tem que ficar com hora que eu me empatei! Tem que ficar com você e eu talvez. Minha, máquina, podem dar para a cabeça. Pense. Ah! Tem que ficar com queira, terrível. Pense. Nesse eu sou um pouco boa Mas não precisa falar Eu penso Falando Aí eu pago Pelo pensamento e pela boca Eu não me lembro Eu não me lembro Qual cara é isso Ai, eu não me lembro Socorro, socorro Tô muito triste Viu que a minha mãozinha Encostou Encostou No checkpoint Mas morri bem Nossa Uhul Minha mãe mandou Escolher esse daqui Eu não vou tentar Porque eu acho que eu não consigo Já pensou Morrendo pro lado B É isso que vai acontecer Ah Se eu passar nisso Ah, não vou conseguir não É isso É chadrez Espera, deixa eu só conferir uma coisa Ai não Ai, tem perguntas O que faz o que mesmo O que faz o que mesmo? O que faz o que mesmo? A Cris é o que? Da Júlia Vó Vó Dia É claro que é a mãe É claro que é a mãe Agora você vem aqui Text Text Deixe o seu Like Le Ti Nho Na Mo Não entendi Porque eu não sei ler Qual será que é a pergunta Da Júlia E o do Tex Não sei Mas aquela resposta Era muito, muito, muito Fácil E o do Tex Ia ser perguntar O que é Da Júlia Pai Tio Vô Ai Pai E agora O que é A Droga Ai 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 Eu consegui Ai Deixa eu Ah Espera Esposa Tá escrito Like 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 Olha Like 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 Gente Tá escrito Like 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 Jesus Olha L L I K E L A T I O N Like Que Eu Leitão Quem Seria Que Eu E A E Júlia Temos Que Tec Sei Episódios Agora Vou Ser Difícil A Vem Duras Mini Girl Acho que eu me leio Acho que era Acertei de primeira Porque falou Gente Era Sem episódios Aí Aí Eu Me Lembrei Da Júlia Manique Eu Falando Acho Que É E Acertei Isso É fácil É uma escada Ah Não Tem Mais Olha A cama Varela Vamos Pular Morre 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 Eu Acertei de primeira Ai Não 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 Gente Vou jogar No Jogo Agora Eu tô muito brabo Vou jogar outro jogo Não se preocupe Vou jogar outro jogo Eu tô muito brabo Eu tô muito brabo Eu tô muito brabo Eu tô muito brabo